Fala galera, hoje eu vou falar um vídeo de hoje pra vocês, como desenhar o Homem-Aranha e bora lá pro canal, vamos lá Galera, pode? Galera, eu vou aqui, vou aqui pegar uma folha limpa aqui pra já desenhar o Homem-Aranha Quem mudou lá o negócio nos planetários? Jamile Jamile, tá Jamile, eu vou fazer o Homem-Aranha, tá? E vamos lá Câmera, chega perto, por favor Eu vou pegar aqui o lápis, tá gente? Obrigado, tá, por seu like, continua no meu canal Se inscreve, dá notificações e bora lá Galera, peraí, eu acho que meu lápis acabou, vou pegar aqui o lápis Peraí Vai ser caneta preta Lápis Normal E borracha Tá? Bora lá pra mais um vídeo Galera Ó Vou começar a fazer aqui o ciclo dele Faz aqui o ciclo Arrisca no meio, quer dizer Meu nome já fez o ciclo Vamos descer já o global dele aqui Pra vocês conseguirem chegar aqui Tá? Descer aqui o recorte Já fazer aqui o corpo dele, tá? Cês tão vendo aqui o pescoço? A linha do pescoço? Então Usar macaco Do abacá de lápis Primeiro Depois nós passa a caneta Tá? Aqui o sol já nasceu Vamos aqui já fazer o negócio Tudo na Limpo, tá? Vou fazer a risquinha aqui, ó Descer aqui Outra linha aqui Peraí Cês tão vendo aí? Mas eu vou deixar separado um pouco Esse olho aqui Tá? Fiz muito perto Esse olho Aí eu vou fazer os olhos normal Ó Ó Cê vai aqui desenhar o olho dele Tá? Cê vai pegar uma linha aqui no meio, ó Cê vai fechar uma bolinha aqui, ó Pra puxar já as linhas aqui Do Do eixo da touca dele, tá? Vai puxar esse eixo aqui, ó Vai puxar o outro Sabe esses dois pontinhos que eu maquiei aqui na boca dele? Tá tipo dentro da touca, tá? Vai lá Uma casinha Cá Outra aqui Aqui E aí Amém. Aí galera, fez essas linhas aqui, agora eu vou dar uma apagadinha nessa touca. Não se pode fazer sozinha, tá? Mas é só que eu paro assandar o negócio, tá? Agora, se vocês querem fazer aqui, aqui é só uma maquinha, tá? As maquinhas da touca dele, tá? Agora bora lá pro corpo. Se vocês conseguirem chegar aí, bora lá pro corpo. O corpo, pessoal, é muito importante. Tá vendo que tá meio apagadinhas aqui, ó? Ali, aqui, ó. Tá? Aqui é a bolinha. Aí galera, eu vou pegar o eixo aqui do ombro lá. Marcar aqui os pontes, marcar aqui os pontes um pouquinho aqui. Vou puxar o eixo do ombro, tá? Não precisa ser rápido no desenho, tá? Tem que ser mais alioso. Tá? Vou colocar uma música. Colocar uma música. Manda lá seu like, se inscreve no meu canal. Bora lá lá. Hoje nós temos muito trabalho pra fazer. Coisa rápida, tá, galera? Daqui é só comparação do corpo, tá? Onde nós vamos deixar o eixo do corpo dele. Agora nós vamos fazer aqui a roupa do homem-aranha. Aqui é a marcação da orelha, tá? Que é importante. Antes de ficar lá o eixo lá da touca dele também. Agora, não tá meio quadradinho aqui o rosto dele? Não vai dar uma apagadinha, porque o rosto dele não é assim. Só tá fazendo uma comparação. Subindo aqui o eixo do negócio dele. Você vai fazer aqui o negócio. Vai, Michel. Tá vendo? Vocês estão vendo aqui as duas orelhas? Estão vendo aqui as duas orelhas aqui, ó? Chega perto, câmera. Tá vendo aqui as duas orelhas aqui, ó? Ó, agora aqui, nós vai pegar uma aranha. Nós vai fazer uma aranha. Nós vai fazer um X aqui, ó. Tá? Pra nós acertar o ângulo da aranha, tá? Aí nós vai fazer o quê? O que que nós vai fazer, Tiago? Nós vai fazer aqui primeiro o bumbum dela, da aranha, tá? A aranha tem o bumbum também, tá? Eu só tenho mãos. Tá? Aqui o eixo da... Marcou aqui. Agora nós vai fazer as pernas. Quantas pernas, Mariana, tem? Tem lá. Tem oito, né? Oito pernas. Tá? Pera aí, galera. Já volto. Estamos de... Voltamos de novo. Ó. Sabe essa perna fez errada, tá, galera? Não é assim, tá? O ângulo da perna da aranha é assim. Tá? Fez aqui o cilindro da aranha. Agora você vai pegar uma cabecinha aqui dela. Vai puxar aqui. Ó. Vai marcar aqui a perna dela pra descer, ó. Tá vendo? Vai descer as perninhas. Que ele chama Homem-Aranha, né? Tô fazendo um Homem-Aranha em desenho, tá, galera? Se você gostar, manda o like. Like, like. Like. Ó. Não é? Fez aqui a perna da aranha. Vou assobriar um pouco aqui essa perna. Deixar mais grossa. Pronto. Fez aqui... Fez aqui grossa aqui a perna dela. Vai marcar aqui a bunda dela. Ó. Pronto. Tá feito a aranha. Que é o cilindro da camisa dele, né? Olha aí, galera. Aqui a borracha que caiu. Foi mal. Pausei um pouco aí o vídeo. Meu bagulho, entendeu? Agora, ela vai puxar o ângulo daqui da barriga. Que é o ângulo? Agora, esse aqui é o ângulo da barriga, tá? Que é o eixo da barriga. Tudo bem. Fez aqui? Beleza. Agora, tu vai pegar uma linha aqui, ó. Vai puxar de novo. Vai vir aqui, ó. Vai puxar. O ângulo daqui. Aí. Puxar o ângulo daqui, a gente vai fazer uma linha finalmente de novo aqui. Vai marcar outra linha. Tá? Pro seu Homem-Aranha ficar pronto. Você sempre tem que pegar uma prancheta pra marcar o negócio. Só não vai zoar o bagulho, hein, mano. Eu vi um filme no cinema pra ver o filme do Homem-Aranha. O Homem-Aranha é fora de quê? O Homem-Aranha é fora de quê? Fora de casa, né? Longe de casa. Longe de casa, né? Tá, galera? Aí agora, ela vai puxar a perna dele aqui, ó. Peraí. O ângulo da perna vai tá aqui, tá? Você faz uma bolinha. Beleza? Você faz uma bolinha aqui. Vai puxar o ângulo daqui, ó. Aí agora, puxou o ângulo daí, você vai puxar o ângulo daqui da coxa. Ou da... Da perna, né? Da perna. Vai fazer, finalmente, uma bolinha aqui de novo. Tá? Tem várias pessoas que não sabem fazer Homem-Aranha, tá, gente? Tá? Deixa eu ver se a câmera ficou... O que é coisado. Ó, você fez aqui, ó. Agora, você vai marcar. Vou dar uma apagadinha aqui nessa perna, que eu achei meio estranho, né? Então, voltamos aqui de novo. Galera! É... Não é muito difícil fazer Homem-Aranha, tá? Mas tem algumas riscas. Perna aqui, ó. Você sempre tem que comparar aqui... O... A canela, tá, dele. É importante, tá? Comparou aqui, agora você vai fazer só a bota dele, tá? Você vai fazer aqui a bota do Homem-Aranha. Tipo, você fez aqui um quadradinho do pé, ó. Fiz aqui meio quadradinho do pé, ó. Assim, fazendo assim, ó. Eu quero ir no pé fazendo assim. Beleza! Você vai pegar aqui, vai marcar o sapato aqui, normal, ó. É legal. Você fez aí o manobra aí do sapato aí, passa uma risca aqui, faz uma coisa aqui. Tá? Vai fazer uma risquinha aqui. Aí, agora... Você fez isso. Você vai fazer aqui a marcação da bunda dele, ó. Você vai fazer aqui a marcação da parte dele. Vou fazer a parte que tem a conta. Tá? Aí, agora... Você vai fazer uma perna aqui, felizmente. Você quer... É... Aí, agora que você vai marcar aqui, deixa eu ver como vai ficar. Vou marcar aqui, tá? Fez aí, tá? Aí, agora, pessoal... Vai pegar, felizmente, aqui. De novo. Vai pegar, deixa eu ver aqui. Marca aqui o negócio do sapato. Beleza? Deixa eu ver. Você vai pegar aqui a canelinha dele aqui, ó. Vai puxar. Vai puxar assim. Pau que, Thiago? Pra ele sair já bonito, tá vendo? Tem não. Tem gente que já faz tudo o negócio que ele quer, tá? O importante é que você tem que acertar aqui o eixo do desenho, tá? E nunca se deve pra estragar o desenho, viu, galera? Então, se você fez uma perninha assim, não é correta. Você vai pegar aqui, vai puxar aqui, ó. Você vai pegar aqui e vai puxar aqui, ó. Vê a medida do Homem-Aranha, como vai ficar. Você vai colocar aqui a bolinha do pé. Vai puxar aqui, ó. Tá? Puxou aí, ó. Fez um quadradinho aqui. Fez outro aqui. Que ele tá meio assim, ó. Ele tá afastado, ó, galera. Ele tá meio afastadinho, tá? Que ele tá meio puxado pra lá. E a perna tá meio pra cá, tá? Então, não. Homem-Aranha não é difícil pra fazer, tá, gente? Eu só coisei aqui um pouquinho dessa coxa aqui dele. Pronto. Fez aí? Agora você vai marcar aqui, ó. Você vai fazer o mesmo sapato do ângulo. Tá, galera? Vai marcar o mesmo sapato do ângulo. Tá? Você vai pegar aqui. Vai marcar aqui de novo. Tá? Vai marcar aqui de novo. Vê o comentário aí. Como aprender o Homem-Aranha. Tá? Pera aí. Só um ângulo aqui que eu tô... Não sei se quero... Isso aqui. Pera aí, galera. Só um... Tem um negócio estranho aqui. Pera aí. Só um ângulo do sapato aqui dele aqui, ó. Ó, pá. Pronto. É só você pegar aqui a linha do pé e fazer assim, ó. Tá bom? Ó, o sapato dele é triângulo, né? Vem pra baixo. Beleza. Você fez o ângulo aqui do pé. Já era. Pode até fazer ele descalço. Aí ainda vai pegar aqui, ó. Felizmente, a bota de novo. Vai chegar... Aqui, ó. Normalmente vai chegar aqui. Tá? Beleza. Chamou aí o ângulo. Vai fazer aqui o negócio aqui, ó. Que é a marcação do joelho. Tá aí, ó. Você vê aqui na luz, ó. Marcação do joelho. Tá? Marca aqui a outra aqui de novo, ó. É tipo uma ombreira aqui, ó. Tá vendo, ó. Câmera. Puxa aqui na luz. Viu? Ó, o negocinho aqui. Por isso que é importante, tá, galera? É... Não é difícil, tá? Tem várias vezes que falam que é difícil. Homem-aranha. Se quiser aprender... Eu faço aula de arte. Sou professor, tá? Sou professor em desenho. Já tenho uma aluna que chama Sara, tá? Vou representar ela na minha... Na meu... No próximo vídeo, quer dizer, tá? Apresentar aqui ela no próximo vídeo. Ela vai falar aqui com vocês. Nossa, galera. Eu ensinei ela aí nesses próximos dias. Ela já foi pegando a manha do desenho, tá? Então, se vocês acham aquele desenho ali que tá na parede... Tudo ali... Eu tô ensinando pra ela. Tudo. Olha ali, ó. O eixo do desenho. O profissional. Tá vendo ali um pouco pra baixo, ó? Tá vendo um pouco ali pra baixo? O fundo. O fundo do desenho ali, ó. Tá vendo aquele de preto? O meleodas. O loirinho ali, ó. Mele? Então, vamos lá pro vídeo. Você fez aqui o desenho? Você vai fazer aqui o braço, ó. Cuidado, cara. Não zoa. Você não nunca zoa o desenho. Se a pessoa quer que você faz, você vai fazer. Tá? É... Eu já vou marcar aqui um quadradinho, tá? Aqui vai ser o ângulo da mão dele. Vai ser assim, ó. Assim, sabe? É... Vamos aqui puxar já o ângulo daqui do músculo. Não precisa... Cuidado. Não precisa expulsar o lápis, tá, galera? Agora, deixa eu ver como que vai ficar a mão. Vitor, faz assim, por favor. Assim. Marcou aqui o ângulo aqui, ó, Belém. Vai descer aqui, ó. Fez aqui. Ó. Vai marcar aqui, galera. Fazer aqui a caixa. A caixa da mão. Tá? Fechar aqui a caixinha. Tá? Tem a música aí, ó. Se quiser ver a musiquinha aí da hora. Tá bom? Vai tá da hora. É... Galera. Aqui eu vou te ajudando aqui nas manobras aqui, tá? As manobras da mão dele. Você vai marcar aqui o eixo daqui, ó. Duas mãos estão juntas, tá? E algumas duas do Homem-Aranha tem que ficar separadas. O dedinho e o dedão. O dedinho e o dedão. Maior que o dedinho, tá? Você vê se ficou da hora. Quer aqui, ó. Por exemplo. Você quer aqui a mão aberta. Ele... Ele é aqui. Abre um pouco vírgula da mão. Vem aqui. Você vai marcar. Porque eu quero ajudar os outros, tá? Não tô falando por mal. Eu quero ajudar os outros. Tá? É importante também ajudar os outros da internet, tá? É... Um grosso com o dedo. Se o dedo tá muito mais com o osso. Tá? Fez aqui. Não sei se vocês estão ouvindo. Da igreja, tá? Da igreja. Vim pra igreja é bom. Uma canção aqui, voltando. Porque o meu amigo ali tava me chamando. Eu parei aqui e pausei aqui o vídeo um pouquinho. Galera. Então. Vamos aqui voltar. Não ligar pra música que tá tocando aí. Se você achou um pouquinho estranha a mão aqui, ó. Não tá estranha, tá? É que ainda eu vou apagar esse quadrado aqui, ó. Que tá aqui no Homem-Aranha. Só esse quadradinho... Esse quadradinho daqui, ó. Eu vou apagar, tá? Não, não vai aparecer a mão, né? E pra ficar. Veja como vai ficar certinho. Aí, ó. Pum. Fiz aí, ó. A moldinha aqui na sua mão, que eu achei meio estranho. Tá vendo? Cresceu um pouco essa mão. Deixou a mão atrás. Se você tá vendo aí, é o brilho aí do boneco. Viu? Agora tá melhor. Tá melhor aí. Fez aqui, ó. Ó. Sabe essa vírgula aqui, ó. Vem aqui, câmera. Sabe essa vírgula daqui, ó. É o... Aqui, ó. Sabe esse negócio? E vai tá aqui virado. Vai aparecer esse negocinho aqui, ó. Esse osso daqui, ó. Então, é importante fazer também, assim. Esse osso que ele ajuda você a fazer o braço também. O seu personagem. Então, pausei o vídeo. Fica a minha folha de Caio. Me desculpa de novo. Mas... Bora lá pro vídeo. Galera... Sabe essas linhas aqui que eu tô marcando aqui no dedo dele? Sabe essa linha aqui que eu tô marcando no dedo dele? É importante, tá? Tô demorando aqui no canal, viu? Foi rápido. Fiz aqui a luva dele, tá? Ó, eu vou só subir ele de caneta, tá, galera? Se você quiser aí fazer a pintura do homem aí, ó. Vê aí no canal... Vê aí nos canais dos homens que desenham, tá? Tudo bem. Ó, sabe o bumbum dele? Tá aqui atrás, tá? Só vendo aqui o bumbum. Gente, ó. Só vendo o bumbum dele, ó. Aqui, ó. Aí... Puxei aqui, ó. Eu puxei... A lateral da cueca do Homem-Aranha. Ó. Agora, outra mão. Se quiser fazer outra mão... Pera aí, deixa eu dar uma apagadinha. Esse bumbum aqui... Eu não quero bumbum, tá? Dá uma apagadinha aqui nessa mão. Bele, galera? Aí, agora... Vai marcar aqui. Desimente. Ó. Ainda vai pegar outro eixo da mão. Vai ficar. Vai pegar aqui o... Sabe aquele escudo que ele tá segurando? Vou... Vou, tipo, fingir que ele tá segurando o escudo do Capitão América. Se vocês quiserem fazer. Ela é importante também, tá? Esse escudo. Já vou fazer aqui. Vou começar a fazer o escudo. Tá? Puxa aqui o braço primeiro. Só vai fechar aqui o escudo. Vocês estão vendo aí na sombra, pessoal? Desculpa, tá? Aqui já tá meio escurecendo. Se escurecer muito, eu vou colocar uma lanterna, tá? Aí... Ele não vai pegar o escudo. Mas vai desenhar aqui o X, ó. Ela vai fazer aqui o X. Espera aí, meu amigo. Já tá cansado de segurar a câmera. Eu já vou desenhar aqui rapidão, ó. O escudo. Já vou desenhar aqui o escudo, ó. Você já... Você achou o Guerra Armado? Amado? Aquela guerra lá, que... Uma aranha, ó. Já dá uma coisa, ele pega o escudo. Que ele... É, infinito. Que ele pega lá o... Guerra infinita. Guerra infinita, quer dizer, tá? O meu amigo tá aqui comigo? É... Tô aqui falando ele sobre os negócios aí, tá? Guerra infinita. Infinita. Galera. Pera aí. Eu só tô... Só tô puxando mais um X aqui. Ó, galera. Passa por cima. Deja coragem. Nunca tenha medo do seu desenho, tá? Nunca fale que o seu... Agora... Nunca fale que o seu... Quer dizer... Nunca fale que o seu desenho tá errado, tá? Nunca fale. Porque você nunca sabe de nada se o desenho vai ficar melhor, tá? Faz aqui o peitoral dele. Mas já tá terminando, tá? Entendeu aí? Fez aí o peitoral. Bora pra lá. Take-in. Ó. Tá aqui o importante. Lá. Tá vendo? Take-in o importante. Ó. Vou puxar aqui um pouquinho. Fez aí, ó. Beleza. Fez aí. Dá pra aumentar o brilho, viu? A luz. Vou puxar aqui um pouco pra vocês verem, ó, como tá. Por isso vocês precisam de uma prancheta, tá, pessoal? Pra organizar seu desenho, tá? Então, vamos lá. Voltamos aqui de novo com o tanquinho. O tanquinho, ele não é difícil. Depois eu vou ensinar no canal como fazer pessoa forte, o ser humano forte, tá? A música ali tá um pouquinho alta da minha tia. Tá, isso não liga. Coloquei um áudio de música aí, pra vocês ouvirem. Deixa eu apagar aqui. Tá dando nada aqui. Você viu aí, ó? Pera aí. A linha aí do tanquinho, tá um pouquinho coisada. Vou ter que arrumar. Você fez aí, ó. Aprende, tá? Esboce. Esboce, como fazer. Agora você vai marcar os músculos aqui, ó. Sabe aquelas gorduras que os super-heróis têm? Que ele é meio músculo, tá? Tá? Pera aí, pessoal. Vou dar uma pousada aqui no vídeo. Ó, voltei aqui de novo. Que eu só dei uma apagadinha aqui nesse vídeo. Sempre marca, sempre marca esse negócio aqui, tá? É que eu dei uma aumentada no brilho ali fora. Eu fechei a porta aqui, tá? Tá? Sempre marca esse triângulo que tiver aqui, ó. Deixa eu ver. Vem aqui, câmera. Calma. Sabe esse triângulo ali que tá aqui, ó. Vou fazer nos outros, nos outros coisinhos, tá? Esse triângulo. Ó. Vou fazer já o escudo, tá? Que o meu amigo tá mandando eu já fazer. Fez aqui, ó. Fez aí, pessoal. Aí, agora, você vai fazer o escudo. O quê? Você vai marcar uma bolinha. Porque ele é tipo uma estrela, né? Não é verdade? Ó, marcou aqui. Você vai marcar aqui o negocinho. Meio coisa. Vou passar a caneta e vocês vão ver melhor, tá? Primeiro, eu vou fazer aqui o negocinho. Demorando um pouquinho esse vídeo, tá? Estão pensando que é fácil pra fazer o Homem-Aranha? Olha. Não é, não. É um pouquinho complicado. Pronto. Eu fiz o meu... Meio, só. Você fez aí, ó Triângulo Você fez aí, ó, triângulo Peraí Tá Agora Cisnete, agora você vai pegar aqui, ó Segura aqui, câmera Você não vai fazer agora um ciclo Tá bom, gente, tá falando muito grande Já tô indo Agora eu já vou passar a caneta, tá Tá Se vocês quiserem Se vocês quiserem Coisar Ó É... Seu coisa A linha Da roupa Ó Eu marquei aqui, ó Eu já vou fazer o local de aqui da linha da roupa Porque eu deixei a linha meio torta Tá vendo Não se pode fazer isso Vitor, abre aí o brilho, meu Não se pode fazer isso, tá Vitor, segura aqui o papel pra mim Ó Não se pode fazer isso Tá Peraí, segura aqui o celular Rápido Coisa aqui Fazer aqui a bolinha Segura aqui Peraí, se eu faço isso aqui Ó Fiz o ciclo Ó Ele tá com a tampa meio assim Tá, galera Ó Tá Sabe a tampa Ela tá um pouco pra trás E um pouco pra frente Tá Ele tá assim com a tampa Ó A tampa tá virada pra lá Ó A tampa tá virada pra lá Ó Tá, ó Ela tá pra lá E aqui pra frente Tá meio grande Pra cá, tá Que ela tá virada Pra lá, pra baixo Ouviu Então Vocês vão gostar aí Desse vídeo Mandando like Meu homem aranha Fazendo aqui a linha Tá vendo esses rabisquinhos É ali Tá Aí agora Pessoal Vocês vão pegar Aqui, ó Aqui também Você faz O risquinho, né Faço aqui O risquinho Viu Vitor Tá vendo Tá vendo que a tampa Tá um pouco Descendo Ela não tá descida Lá pra baixo Não Ela tá um pouco Mais pra frente Entendeu Ó Esse aqui Esse aqui Esse aqui é o rabisquinho Agora tem um Tem um negocinho Que é Que ele é meio Deixa eu ver Eu vou fazer um Vou apagar um pouquinho aqui Eu vou fazer um rabisco aqui Tá Que eu esqueci aqui Tá Como que é Voltou lá pro tanquinho dele A musculatura dele Tá Fez É que eu não coloquei na câmera rápida Pra vocês verem melhor Tá, galera É que eu tô fazendo por mal Fez aqui A asinha da mão Bele Agora Eu vou marcar aqui Ó A linha Já tá escutando música ali Galera Apenas só coisa e desenho Tá Agora, galera Eu vou passar a caneta Agora Eu vou passar a caneta rápido Tá, Vitor Ó Eu não vou demorar muito, tá Ó O risco Você Hã O vídeo tá ficando muito O vídeo O vídeo tá ficando Um pouquinho mais longo Mas Estamos aqui fazendo Galera Agora eu vou passar aqui A linha rápida, tá O Vitor Tá mandando Pra não demorar Então Vamos lá E a música vai soltar Mãe Mãe Cora Mãe Ó, eu não vou demorar, te juro Não vou demorar Ó, já tô macando aqui a linha rápido Tá, Vitor? É que eu, meu amigo, vamos ali no curso, tá? Nós vamos ali no curso Tá? E eu não vou demorar nesse vídeo Tá, galera? Ó, tá aqui Tá? Se vocês quiserem Matação da musculatura dele Tá? Já tá acabando Tá? Pronto Você fez aqui o tanquinho Agora você vai marcar aqui Tá? Coisou Que a folha ali caiu do meu desenho Mas Eu tô aqui Te ensinando Como fazer o Homem-Aranha Tá? Ele é importante pra fazer Não tô demorando, tá? Não tô demorando, tá? Beleza? Ó Agora você vai fazer aqui Pra marcar o peito É importante que você faz bonito, tá? Tô fazendo meio corrido Tá, galera? É que eu vou sair Eu tenho um curso ali Com o meu amigo ali Vou levar ele ali E... Próximo canal Eu falei que ia fazer o que, Vitor? É Eu falei que ia fazer o que mesmo? Não, eu vou fazer o próximo vídeo Eu vou fazer Como fazer Ou então Vou fazer o Homem-de-Ferro No próximo vídeo E ensinar pra vocês Fazer mão Tudo bem? Tá, galera? É importante Descaranha Tem oito pernas, né? Não sei se tá certa E vai passando Tá, galera? Ó Olha só, Vitor Não tô terminando Deixa só Ó, Vitor Já tá acabando Ó Você vê aí na luz Como que tá É que tá escurecendo aqui Não dá pra mostrar aqui Tá? Se você tá vendo aqui, Jamile O seu... As risquinhas Se você tá vendo Essas risquinhas aqui Na luz, ó Calma, Vitor Sabe essas riscas aqui Abiscadas de lápis? Vocês tão vendo aqui Na barriga dele? Se vocês quiserem fazer Vocês podem fazer, tá? Homem-aranha tem Já tô vendo aqui O negócio já tá terminado Tá quase terminado Só falta os olhos E escudo Vai risca, tá? O negócio da boca O negocinho da... Da risca do homem-aranha Viro que vocês Eu vou terminar rápido Tô fazendo as esquinhas retas Pra fazer as esquinhas quadradinhas Tá? Não assisto muito Homem-aranha, tá? Mas Tô fazendo aqui Agora eu vou só Se vocês quiserem fazer aqui Galera É que eu tô fazendo As esquinhas aqui, ó Se quiser fazer o... Se é só você ver As esquinhas lá no YouTube Tá? Como que é Do homem-aranha As esquinhas que ele tem Na cara Esses quadradinhos Não sei quem inventou Esses quadrados dele aí Mas Tentamos aqui Assombriando aqui também Tá? Jamile Se você gostou do meu desenho Você pode fazer aqui também Tá? Se quiser fazer o quadradinho dele Que ele tem no rosto Um pouco aqui da boquinha dele Tá? Se você gostou do meu desenho Manda um like, ouviu? Um like de novo aí Vamos pra mão Agora eu vou marcar O escudo do Capitão América Galera E essa mão Já vou acabando Tá? Meu amigo já tá cansado De ficar segurando a cama Eu vou comprar uma Um apoiador Pra segurar a câmera Direito, tá galera? Nós Tamo aí no Fazendo o homem-aranha Beleza? Galera Já tô aqui acabando Tá? Já vou só fazer aqui Essa marcação de salmão Peraí que eu só Só volto fazer aquela mão Eu já Quero fazer aquela mão Com o toalete Pra fazer aquela mão Aquela mão Bonita ali Ó Jamile O escudo do Capitão América Ele tá Pra frente Tá? Ele tá Meio deitadinho Tá meio deitado Assim, ó Você tá vendo aqui A tauba A Eu acho aqui do personagem Não tá deitada Pra lá Tá deitada Pra aqui, ó Ele tá segurando Aqui o escudo E ela tá deitada Pra lá E aqui Tá meio Tá meio Subido Tá? Então vamos lá Pro vídeo Galera Vou aqui fazer O ângulo Aqui da estrela Aqui, tá? Eu preciso muito Fazer essa estrela Termina Se você gostou Obrigado Se inscreva No meu canal Manda um like Para as minhas Antiguações Traz mais amigos Se eles quiser fazer Tudo bem Eu te treino Aqui no Youtube Tá? Se quiser Eu treino um monte de pessoa Ele pegou o escudo Do Capitão América Tá? Ó Se você quiser fazer A estrela A estrela assim, ó Tá vendo? Agora Eu vou Assobriar Sobriar Vou fazer aqui Logo Esses quadradinhos Aqui Porque eu sou rápido Nesses quadrados Eu sou mais rápido Nesse quadrado Eu sou muito bom Agora eu vou fazer Agora eu vou fazer Os quadrados Beleza? Você tá vendo aí Os quadrados? Tá vendo? Agora eu vou fazer A mão E vou acabar Já o vídeo Tá galera? Peraí Já tô indo Tá vindo Ele tá atrasado Tá galera? Senão eu ficaria aqui A noite toda Aqui com vocês Amanhã tem mais canal Que vocês fazem Mais vídeo Quer dizer Tá? Só vou aqui Marcar só o dedo Da mão Ó Ó Sabe? Já tô acabando Já a mão Calma aí Minha tia Já pôs a música De novo Aí está Meu Homem-Aranha Peraí Só vou pôr Meu nome Tá? Calma aí Galera Aí Jamile Se você gostou Do meu desenho Calma aí Câmera Estica o pulco A esse desenho Tá aí o desenho Hoje eu vou fazer O Homem-Aranha Obrigado Jamile De fazer o Homem-Aranha Pra te ajudar Se você quiser Vou O Homem-Aranha